Então, precisa existir há três anos com o CNPJ, precisa estar regularmente constituído, porque isso é uma exigência do Ministério. Então, recebem um valor de 180 mil para qualificar a sua ação. O interessante é que a gente observa, especialmente isso acontece no interior, de pontos de cultura, digamos, pontos de cultura afro, pontos de... Até tem que ser TG no meio disso também, quer dizer, como pontos de cultura. E outros são grupos de teatro, outros são de pesquisa musical e tal, que por vezes estavam muito mal situados, estavam na casa da mãe de alguém, eu estava... Agora não, quando essas ações espontâneas são qualificadas através de um projeto público, as prefeituras até dão um espaço maior, olha, então isso aqui é uma coisa boa que estava acontecendo, e a gente não via, dão espaço para trabalhar, enfim, está indo muito bem. E logo teremos também os agentes de leitura, que é um projeto de âmbito federal, ao qual nós nos associamos, que implica contratar pessoas jovens, que com a sua maleta, com livros, percorrerão as casas para fazer rodas de leitura, etc. É um projeto que funciona em todo o país, especialmente nas regiões do Norte e Nordeste, e que nós entramos nesse edital do Ministério, com a contrapartida, sempre nós temos a contrapartida, e a contrapartida o governo do Estado nos dá com a maior liberalidade, o governador sempre diz, consigam o dinheiro, a contrapartida eu sempre vou achar para dar. E quais são as comunidades e regiões que os senhores pretendem implantar esse projeto dos agentes de leitura? Pois é, isto é... Já é um plano? Não, é, exatamente. Isso é por demanda, quer dizer, as pessoas vão se inscrever, e nós vamos então ver como é, quer dizer, onde há uma maior concentração, é porque há também uma maior necessidade. Então, a partir daí. Mas esse é um projeto que estará sendo implantado no decorrer do ano. E secretário, bom, já na sua apresentação, e não precisa muito falar com as pessoas também, porque elas, em geral, sabem da sua trajetória literária, quer dizer, por trás do secretário tem um grande escritor, tem um escritor que já nos deu várias obras e que continua escrevendo, em algum momento do seu dia continua escrevendo. Como é que o escritor, quando está na ação política, percebe hoje o Estado do Rio Grande do Sul? Como é que o senhor percebe o que está bem, o que precisa ser trabalhado? Porque o senhor pode promover ações políticas, mas essa cultura que já existe nessas cidades, qual é a sua percepção hoje? O interessante é que eu me apercebo de quantas culturas nós temos no nosso Estado, inclusive muitas destinadas à invisibilidade. e que agora estão aparecendo de uma forma espantosa, eu diria até surpreendente, e nós temos que estar atentos a isso. Nas manifestações de junho, foi possível ver a emergência de diferentes culturas que estão ali presentes e que se visibilizam, vamos dizer assim. Nos eventos que nós realizamos na Casa de Cultura, na Casa de Cultura Mário Quintana, especialmente conexões globais, foi possível ver, descobrir e detectar o quanto é importante uma camada imensa da população que desenvolve por si mesma a sua própria cultura, seus modos de expressão, suas ações e isto, e isto é uma novidade aqui para o Rio Grande do Sul, em que preponderava o paradigma, o paradigma do gaúcho do campo, digamos assim. Havia uma espécie de dominância, de hegemonia da figura do ser humano masculino do campo, e que significa naturalmente o nosso lastro cultural, especialmente depois que foi, digamos, que tomou forma em obras como O Tempo e o Vento, e deu um sentido a essa cultura, sem dúvida. Mas, mas, isso está mudando muito, está mudando muito. Minorias, grupos étnicos, grupos de expressão sexual diversa, tudo isso está aparecendo no Rio Grande do Sul, e parece que o Rio Grande do Sul está um pouco espantado com isso. E nós temos que, de fato, estar muito atentos. E, por isso, algumas políticas, como essa de pontos de cultura, são capazes de identificar e apoiar esses movimentos. Eu acho isso muito interessante, muito importante. Nós tínhamos um grupo realmente importante na Zona Sul, de mais de um, de trabalho de expressão afro, que é invisível, e que agora está aparecendo, e se candidatou a ser ponto de cultura e obteve. Então, isso, nós, como agentes públicos da área da cultura, temos que estar atentos a essa realidade em mutação que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Isso dizia, não, isso é na Bahia, é assim. Não, no Rio Grande é assim, também. Então, é isso. Me parece que os gestores públicos na área da cultura precisam retirar esse enorme contexto, de certo modo, marginalizado, retirar dessa marginalização e dar-lhes um estatuto de dignidade e de igualdade, especialmente em relação à cultura dominante. A cultura, aquela do gaúcho, que é a metonímia do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um quadro em mutação e eu fico muito feliz que a Secretaria da Cultura esteja justamente no meio dessa transformação agora. Como funciona, na verdade, a relação da Secretaria com esses pontos de cultura? A Secretaria vai atrás, os pontos, vem a da Secretaria para quebrar essas barreiras. Exatamente. Se inscrevem, são selecionados, hoje o Diário Oficial... Hoje é um dia interessante. Hoje o Diário Oficial está publicando a segunda leva de pontos de cultura, abrindo o edital para mais pontos de cultura. Então, o apoio é um recurso orçamentário, porque nós não vamos meter no que estão fazendo, porque já estão fazendo, estão fazendo bem. Você vai me perdoar, desculpa, quantos pós-cultura são que estão... Então, nós, digamos assim, nós vamos chegar, pretendemos chegar a cerca de 170, alguma coisa assim. Isso vai depender também da demanda. São 500 municípios, né? São 500 municípios, mas alguém tem que começar aí. Pois é, não, é isso? Exatamente, tem que começar. E alguns desses pontos serão na capital, obviamente ou não? Sim, claro. Porque sempre há essa... No planejamento da cultura do Estado, sempre há essa tensão entre o que se faz na capital e o que se faz no interior. O interior, historicamente, tem menos recursos, tem menos condições de organizar eventos culturais ou mesmo pontos como esse. Claro, claro. Como é que está esse balanço? O senhor tem de cabeça, assim, quantos aqui, quantos no interior? Então, eu não tenho número, até porque nós estamos abrindo o segundo edital agora, né? Mas a dominância do interior é esmagadora. E a gente tem visitado... É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Nós temos visitado esses pontos de cultura, essas bibliotecas modernizadas e se vê o quanto isso significa fazer justiça a um contingente enorme de pessoas que vêm fazendo esse trabalho, vêm fazendo o bem. E outra coisa, não há um ponto igual ao outro. Eles são muito diferentes uns dos outros. Há aqueles que se dedicam à pesquisa de cinema, outros a um determinado instrumento, outros a um determinado culto religioso, enfim. Então, e eles são, são no interior. Quando o projeto estiver finalizado, nós vamos ter uma ideia precisa de quantos são, mas é, sem dúvida, o interior domina. Concentrado na região, desculpa, ali, Serra, Planalto, fundamentalmente ali. Na região do Pampa, devido a pouca população, nós temos em alguns lugares, mas ali naquela região é maior. O senhor falou da faceta hegemônica da cultura do Estado, passa muito pelo tradicionalismo. Essa imagem construída do homem branco, trabalhador do campo, trabalhador rural, gaúcho, como metonímia do Estado, passa por toda a ideologia do tradicionalismo construído lá, desde os seus primórdios. Qual é a relação da Secretaria da Cultura com esse processo cultural? Já houve fases em que o IGTF foi mais valorizado, nesse ponto, outros menos. Qual é a atual posição? Bom, o Estado tem a sua instituição, que é a Fundação Gaúcha de Tradição e Folclore. Nós estamos mantendo uma relação muito boa com o tradicionalismo, especialmente nos últimos tempos. quer dizer, nós estamos entendendo o que é isso e eles estão entendendo a função do Estado no meio disso. Então, o nosso diálogo tem sido muito bom, muito construtivo. Há tensões, mas isso é natural. Em qualquer tipo de diálogo, há tensões. Mas há alguns itens do tradicionalismo que nós temos de respeitar profundamente. Eu penso assim, o sentido da dignidade, da honradez, o sentido do cumprir a palavra. Isso chega a ser, digamos assim, no meio em que a gente percebe, por vezes, escândalos aqui e ali. Existe uma ética dentro do tradicionalismo que eu respeito profundamente. E nós temos conseguido dialogar muito bem. Secretário, indo a outro assunto. Desculpa, desculpa. Mas, atenção, quem transformou esse gaúcho e tal na metonímia não foram os tradicionalistas. Não foram. Foram intelectuais. É essa a questão. Tradicionalismo faz lá. Faz, enfim, que julga, que deve fazer. Mas não foram eles. Tal como diz o Jorge Luiz Borges. Sim. E vale muito aqui também. Desculpa. Professor, aqui é para ser uma metralhadora giratória. Então, no outro assunto, o senhor começou falando da facilidade de trabalhar com um governador que é um intelectual também e que seguramente facilita um pouco mais o trabalho de quem está na gestão da Secretaria de Cultura. Nesse universo, como é que é a formação dos quadros técnicos? O senhor tem conseguido? O senhor está satisfeito? O senhor vai trazer mais gente para trabalhar? Como é que é esse universo de trabalhar o técnico e o político dentro da cultura no seu olhar? Secretário, eu acho que o senhor segure a resposta porque agora o Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós voltamos na sequência para o secretário responder essa pergunta do Marcos.